Então rapaziada, mais um vídeo do Capixaba, estou jogando o Scan, quero mandar um salve para geral E nesse vídeo vou estar ensinando a vocês a como deixar a imagem mais nítida E estar eliminando um pouco daquelas travadas que quando você está jogando ou até então correndo Fica aparecendo, renderizando algumas localidades como mata, ou até então casas, ou até então áreas militares grandes E fica dando aquelas travadas e você acaba até caindo do jogo Aqui como vocês podem ver, a minha imagem já está muito renderizada, está pegando de muito longe E também eliminou um pouco daquelas travadas, melhorou bastante para o meu PC E olha que meu PC é muito bom e ainda trava um pouco, e antes travava demais Então eu vou estar ensinando a como está dando uma melhorada no FPS, na qualidade E também a como está deixando a imagem mais nítida desse jeito e está renderizando mais rápida Então vamos nessa, vamos para o vídeo E beleza pessoal, vou estar ensinando dois modos para você estar chegando na pasta O primeiro modo que é um pouco mais demorado, você vai vir aqui no meu computador Vai vir em Deslocal C ou até então Deslocal D Mas venha no Deslocal C que é bem mais provável, beleza rapaziada? Vai vir aqui em pesquisar, digita Scan, deixa procurando, vai demorar um pouquinho Esse é o primeiro modo tá pessoal Quem não conseguir, tenta o segundo modo que vai dar certo Beleza, a pasta já apareceu aqui, como vocês podem ver Vamos vir aqui em Saved, Config, Windows e Game Using Settings Beleza, para quem conseguiu pelo primeiro modo, primeiro passo Já fica aqui na pasta para estar alterando depois Que agora eu vou estar ensinando o segundo modo que é bem mais fácil e mais rápido Vai voltar a parar de trabalho Vai digitar a tecla Windows mais R Vai aparecer o programa de executar E aqui você vai digitar Porcentagem, Tempo e Porcentagem Dá um OK Vai clicar em Local E pesquisar Scan também Vai aparecer bem mais rápido a pasta Vamos clicar em Saved, Config, Windows e Ingame Beleza, para você estar melhorando o FPS Isso ajuda muito para quem tem um PC ruim Você vai vir aqui, na letra R Deft or File Quality Vai estar o número 1, até então outro número você vai deixar 0 Beleza? E para deixar a imagem um pouco mais nítida Para ela renderizar melhor Para não ocorrer aquelas travadas que ocorrem Você vai vir aqui em Frame Rate Limit E vai estar colocando 144.60 no final Mas Capixaba, eu não tenho esse nome no meu bloco de nota Nessa pasta O que eu devo fazer? Você vai pegar, vou estar deixando ele na descrição do vídeo Só vai pegar, copiar e colar aqui no final E dar um salvar Que vai estar funcionando normalmente Espero que vocês tenham gostado Valeu, até a próxima e é nóis Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! E aí